E aí Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até quarenta e oito vezes. Guachupé tem se destacado no sul de Minas. Organização, limpeza e toda a sua estrutura tem feito a cidade avançar cada dia mais rumo ao desenvolvimento. E tudo isso só é possível porque cada centavo do imposto que você paga é investido em todas as áreas. Saúde, social, educação, obras. Ah, e ainda temos muito a fazer. Pague seu IPTU em dia e vamos juntos construir uma Guachupé sempre melhor. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV. Olha, um bom dia para a Juliana Rabelo, para o Adriano, para a Ana Souza, Ana Paula Silva, Luiz Fernando, o Delson Moraes e aí a todos que acompanham nossas transmissões diretamente dos estúdios da Magaiver TV. na manhã desta terça-feira. Priscila, bom dia. Bom, pessoal, vamos lá. Um recadinho da fábrica de óculos. A fábrica de óculos está de novo endereço em Guachupé, na Rua Major Anacleto 63, ao lado do Hotel Marambaia. Lembrando que sábado, dia 14, na reinauguração, você terá descontos imperdíveis. A fábrica de óculos tem o melhor preço da região para você com lojas em Guachupé, Muzambinho e Mococa. Experimente um novo conceito em ótica. Fábrica de óculos, sempre uma loja perto de você. Vamos lá, bom dia. Quem que entrou aí? A Ângela. A Ângela, se eu não me engano, é de Guaranésia. Bom dia para a Guaranésia. A Érica, o Jean aí. Vamos lá, deixa eu passar a matéria policial. Olha só. Acidente deixa motociclista ferido próximo ao Monte Belo. A polícia militar foi chamada na rodovia MGC 491, próxima à cidade de Monte Belo. Segundo o condutor do caminhão Scania L110, ele estava saindo do posto de combustíveis, às margens da rodovia ali, e seguia sentido areado. E ele não percebeu que a motocicleta, que estava em sua preferencial de direção na rodovia, ele não percebeu a aproximação dela e ocorreu ali. Ele entrou na rodovia, né, e acabou ocorrendo a colisão. Com o impacto, o motociclista foi jogado ao solo e foi levado para o hospital da cidade de Monte Belo, com suspeitas de fratura na perna direita, além de várias outras escoriações. A polícia militar rodoviária chegou posteriormente para registrar os fatos, e a vítima já havia saído do hospital e procurado atendimento particular. Complicada a situação aí, um acidente, uma moto com um caminhão. A polícia militar da cidade de Monte Belo realizou o primeiro atendimento. Um abraço aí para o pessoal também de Monte Belo, que está acompanhando nossas transmissões. A Patrícia Oliveira, Cristiane e o João, Ana Carolina, já mandei abraço. Antônio de Oliveira, Rosângela Vilas Boas, o Jonathan e a Dara aí. Um abraço para a Dara também aí, olha, competidora, participando de campeonatos aí pelo Brasil todo aí. Sucesso, menina, está bombando aí, né? Só conseguindo o pódio. Parabéns para você. E vamos aí aos empresários patrocinar o esporte também, não é verdade? Eu volto já já com mais informações para vocês.